Então, aqui para deixar claro, eu estava tendo uma conversa agora com o senador Tasso, nós teremos hoje uma reunião na sua casa, senador Tasso. Deixar claro que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta vir com narrativas, não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui, não.